Pessoal, hoje a gente veio aqui gravar um vídeo para mostrar para vocês um lanjave marrom que a gente vai fazer. Aqui a gente está despejando uma lata, uma caixinha de leite condensado. É só para ele dizer que a gente é leite, tá? Que ficou ali. Agora a gente tem uma xícara de mais é. Vamos dissolver ela no leite condensado. Agora só um pouquinho de leite, gente. Não tem muita medida, né? Só um pouquinho mesmo. A gente tem uma caixinha de creme de leite. Pessoal, a gente adicionou 200 ml de leite de coco, que seria também um vidrinho de leite de coco daqueles normais mesmo. Agora nós vamos colocar um litro de leite. Agora nós vamos colocar no fogo até dar o ponto, é um ponto homogêneo, né gente? Agora a gente vai colocar aqui o manjar na forma de pudim. Não tô lá. A gente juntou ela, gente, com óleo, tá? Aqui a gente tá fazendo uma geléia de morango, que é só colocar uma xícara de açúcar, morangos, né? E um pouquinho de água, gente. Até deixar ferver e engrossar. Agora com a calda que a gente fez, de morango, a gente vai colocar nesse daqui, que foi o maior que a gente fez, né? E a gente desenformou, gente, foi bem facinho, gente. Você tem que deixar na geladeira até ele ficar bem durinho. E aí ele já desenforma praticamente sozinho, né? Só virar a forma e pronto. Agora colocar a calda. A gente vai botar ele na geladeira de novo, pra ficar bem geladinho também. E aí a gente mostrou depois pra vocês. Pessoal, vamos colocar no pequenininho um pouquinho de chocolate. Pessoal, vamos colocar no pequenininho um pouquinho de chocolate. Bom, gente, é isso. Esse é o vídeo. Nós vamos cortar aí um pedacinho pra vocês verem do de morango. E, gente, a gente espera muito que vocês tenham gostado, de verdade. Que vocês façam no Natal, que eu acho que todo mundo vai gostar. E também que vocês deixem esse like, se inscrevam no canal, compartilhem a receita pra todo mundo aí no grupo da família, pra todo mundo fazer. E é isso, pessoal. Um beijão pra vocês. Não esquece do like e se inscrever. Tchau, tchau.